Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. É cremosinho. Eu tô no desafio pra tu, pai. Se tu perder... Eu não vou perder pra tu. Eu tô as meninas ali, pai. As meninas ali. Chama elas ali, patrão. Vem cá, vem cá, vem cá. Chama ali, corre, pai. Mais um. Seguinte, tá bebendo o quê? Você só bebe whisky, pai? As coisas mudou, né? As coisas mudaram. Eu te desafiei, pai. Eu agilizei um campeonato pra eu e tu competir. Vai sentar nós dois numa cama. Tranquilo. E nós vamos testar quem é mais galudo, pai. Já vai galudo. Galudo aqui. Pra saber quem tem mais galo. O pau duro primeiro, é. E agora, mas você sabe o quê? E se tu perder, tu vai pagar uma prenda. Se eu perder, não sei. Vamos ver. Você acha que quem fica primeiro, pai? Eu tô mais bêbado, pai. É o cacete nadando 250 já. Sem ninguém nem fregar. Aí mais enfregando, né? Não, mas não é assim, não. É tranquilo, pai. Desafio tranquilo. Primeiro desafio. Dá um beijo no pescoço. Aí você usa um beijo no peito. Me conta fraco, né, mãe? Aí é só descer, né? Vamos ver, pai. Vamos ver. Até um se ficar com a tora, perdeu. Pronto. Qual é a prenda que o cara tem que pagar? Não sei. Vamos ver com as meninas. Bora. Marcha? Eu acho que quem... Vamos ver. Vamos desenrolar. Vamos ver como é que vai desenrolar. Tu tá solteiro? Total. Eu também. Então vamos ver se as meninas estão solteiras e quem... Se tu perder, tu... Deixa eu ver aqui. Vai fazer... Você vai pôr o desafio pras meninas. Quem ganhar, ganha o beijo das duas. Beijão mesmo. Quem não fica do quadro, né? É. Marcha? Marcha. Tem que ver se elas querem, né, pai? Você sabe por que eu vou perder, né, pô? Com a sua tarota e salcão. A vontade que eu tenho que transar é a mesma vontade de um preso. Do quê? Um preso. Quem passa dois anos preso sem ver ninguém? Só na broma. 24 horas. É a minha vontade. É só ver um preso. 24 horas... Ah, alucinada. Meu Deus. Vai lá fazer mais uma personalidade. 24 horas aqui. Eu tenho a mesa, pai. Deve entrar só a secura, esse pai. Só o quê? A secura vai ser civilizada, assim. Crimãozinho, só hoje a gente vai se dando ideia em duas. Ei, tá servindo mesmo? Sim. Então eu vi em cinco. Porque só em mim. Agora em seis, mano. Agora me fala aqui, me fala. Tá roinando, tá roinando. Explica pra mim. Como que ele dá ideia? Explica pra mim isso, como que é. Então, eu achei ele muito direto, assim, sabe? Ele não troca uma ideia, assim, antes. Eu não fiz nada, velho. Você já chegou assim em mim, assim, ó. Mentira. Você já chega beijando, pegando na bunda das meninas, desse jeito, velho. Tá, acompanha. Você tá me olhando assim? Olha lá. Eu tenho M. Eu tenho M. M. Você não tava dizendo isso, né? Cremozinha, essas coisas, tem que deixar pra ninguém ver, pra eles sem vídeo. Tá doido? Não é, não é. Tem que ser em off, né? Tem que ser em off, né? Então eu vou chegar em vocês em off agora. Ah, é? Com vocês? É em vocês, porque eu sou cachorro, eu sou putão. Ah, vamos saber. Eu não presto. Entendi. É pra comprar o Pia Arla ou pra Paola? Ih, tá. Caralho, não. Vai ter que botar o Pia aí. Não, é melhor eu me retirar. Hum, agora. Vamos lá, vamos lá gravar esse vídeo? Bora sim. Bora? Ela é a abertura. É o quê? É a abertura. Ele vai perder, ele perdeu, Pa. Ele falou aqui mesmo, né? Quem é ele, Pacheco? Grava nóis. Pera aí, deixa eu botar uma vozinha isso ali. Pelo amor de Deus. Que isso? Vai beber pra quê? Mas vai se rolar alguma coisa, ela já está enganizado, né? Se rolar o quê? Ela é com a penetração dupla. Essa tá o dia inteiro falando de mulher, né? Deixa eu colocar. Eita. Até que a morte vai se acarar. Coloca na minha boca aqui. Eita, pai. Por favor, né? Tô querendo uma bebida aqui. Coloca na minha boca, ó. Tem que pegar. Pega o Cine. Olha, pai, três segundos aqui pra tu ficar. Tá aí com uma miséria, o ratão dá aquele jeito. Zaro, hein? Depois de Deus, tu vai colocar na sua boca, Fremãozinho. Vai colocar na minha boca todinha. Devagarzinho, tá? Devagarzinho. Vamos lá. Eu posso colocar todinha. Aí você também não vai escapar, não. Não, eu vou colocar na sua. Eu não bebo. Não, eu vou colocar na sua. Eu vou colocar na sua. Eu quero tomar outro líquido que vem de você. Eu quero tomar outro líquido. Tá vendo? É dessa mesma cor. É dessa mesma cor. Se não tiver régua infecção ali, não é mais cara um pouco. Vai, toma. Tá bom. Não tomar mais nada. Não, não tomar. Vamos pro vídeo, vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo. Passa tudo ali. Não, deixa eu pôr na sua boca. Não, não tem que sentar aqui, não. Olha, eu tô com a sua boca pra eu tô trapaceando. Não, vamos lá. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Não pega o foco da situação, não, boy. Só dá um colívio, cara. Você não deixou ele colocar na sua boca, né, cremozinho? Ele tá com medo ali. Colocar o tá com você e não quer. Colocar o tá com você e não quer, né? Colocar. Vou colocar na boca dele, gente. Para de olhar pra baixo, porra. Olha pra cima. Vai ter o negócio aqui. Bota. Eu quero. Deixa a tiqueta. Tiqueta chique da pele. Ah, menino. Cadê a pincelha? Cadê a pincelha, cara, não, mano? Mas tô aqui. Tu ia pagar ou era o arroba, pai? Arroba o caralho. Pagar. Mas também querendo mandar o arroba do... Ainda vem brincar do milionário agora. Milionário pode pagar. Milionário, pai. Milionário, sou velhíssimo. Manda prender, viu? Vai dentro aqui com uma faquinha. Deixa o cartão aí, pai. Que cartão, pai? Poxa, você tava gravando, né? Dê o conto aí, pai. Beleza. Como é que tá? Suave, né? Com tranquilidade. Chega batendo? Da hora. Dê o conto aí, pai. Eu vou pagar hoje. 123 e... 20, não. Falei o Carlos pra pagar, pai. Não, eu falei, cara. Carlos! Vem cá. Seguinte. Eu e o Toguro propomos um desafio a você. Ah, eu já até sei qual é o desafio. E o desafio, não? Tudo desafio aí. É. Desafio aí, né, pai? Qual que é o desafio? Pagar 50% aí da nossa pizza. Eu pago. O que é o pai do desafio? Hã? Hã? A pizza você vai comer, né, não? Entendi. E quanto que é o 50% dessa pizza aí? 60 reais. Caramba, tu pediu quantas pizzas? Quantas pizzas, ô Teremoço? Hein? Mas também tem uma vantagem. Ah, três. Mas também tem uma vantagem. Você vai pagar metade, não vou pagar outra metade. Mas só come quem pagou. É, demorou. Entendeu, Toguro? Eu já comi já, filho. Ué, você não é nem doido de pegar em massa, né, bô? Você já tá muito gordinho. Hoje é, filho. Caralho, faz o cara pagar mesmo, cremoso. Eu peguei na razinha, mas lá crédito... Passa metade ou passa tudo? Não, passa... A metade. Passa 60. 60. Caralho, cremosinho, botou. O Davi disse que ia ajudar também a pagar, vamos? Vou chegar lá, vou dar mais 60 conto e sim, ele dá. Ah, isso? Ué, tu fala que não pagou nada, tá? Vamos falar, vamos falar. A gente pega os 30 conto lá, aí deu pra você e tem 30 pra mim. Ih, meu cartão não tá passando. Olha, olha, tá vendo o carro aí com liguei, boi. Cadê o Davi? Ih, a máquina... Ih. Olha, olha, pato. Aí, mas vai, já pode ir desembalando. Menino, então foi, cremoso, já tá na desvantagem, pai. Macho, vamos lá? Mostrei umas fotinhas pra ele, exclusivas do meu close. Eita. É satanidade. E vai compactazinha, né? É bem o quê? Compactazinha, é isso? Compactazinha, no coração. E como que vai ser, cremoso? Como que é? Quem perder faz o quê? Vocês não, a gente viu o que é quando fazer, né? E quem ganhar? E como vai ser, quer fazer, né? É bom. E como vai ser, quer dizer, a gente vai ver. O que é isso?